Vaga! Mundo! Tanadam! Tanadam! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Narutinho, e é o seguinte, hein? Eu peguei um time diferente que eu não peguei ainda. Eu acho que o Gia já até pegou esse time, mas eu não sei, eu não sei. O time também é bolado, hein, Cris? Ah! Tá de sacanagem, né? Vagabundo. É possível. Mas eu vou com a sacanagem, vai com o Naruto. Ok. Pronto. Ai, meu Deus. Então vai pra aí a dividida, hein, criança? Ah, não. Rasengan! Toma já um Rasengan aí pra eu ficar esperto. Pô, no anime você apanha pra caramba pra sacanagem, Cris. O que é isso? Sei lá. What? Chegou um... Olha lá, o Naruto chegou todo trapalhão ali. Cadê? Ah, vai, vai, vai. Isso. Oh, o Naruto ficou todo mundo, meu Deus. Ah, o Naruto é de costas. O Naruto é mais gostoso. Não. Vem cá, pro Gabundo. Não, não, não. Ih, onde você tá indo, Cris? Volta aqui. Opa. Ah, cadê o meu personagem? Sei lá. O que é isso? O Naruto lá no chão, lá? Cheirador de meia, né? Ah. Então vai. O Naruto tá da hora, né? Ah. Ah. Sim. Ah. Vai, vai, vai. Pegou. Ah. Não pegou isso? Eu pensei que você tinha me batido. Sei lá o que aconteceu. Ah, pronto. Que bola é essa? Não sei. Ih, o que é isso? Não, não. Não é possível. Pegou em equipe. Marre. 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 Ah, não morreu. E mais ainda? Caraca. Nossa. Isso que... Pronto. Que bolado, velho. Nossa, que épico. Que da hora, mano. Vai, Jean. Quero ver quem tu preparou aí pra mim agora. Pronto. Eu quero ver. Ó, já escolhi aqui o meu time. O meu time vai ser de dois. Esse lance de perdefinição é bem legal. Você perde um tempinho pra programar ali os times que você quer. Olha lá. Ó. Já só com dois, ó. Safado. Só com dois. Sim, o pessoal lá falou que era pra gente jogar com esse time aqui. Eu falei, hum, vou te dar um pedido, né, Cressy? Sim, tá dando pedidos aí. Tem muitos comentários pedindo, a gente tá fazendo. Se o senhor não saiu, fica tranquilo, deixa de novo aí que a gente... Bora a gente ver. Bora a gente ver. Ai, meu Deus. Pronto. Opa. O que aconteceu? Eu nem sei o que tá acontecendo. Também não. Quem sou eu? Você é qual? Qual que tem que bater, meu? Qual que é o principal? Pegou. Que da hora. Pronto, já matou. Matou. Da hora. Vem cá, BCB, vem, vem, vem. Eu quero em equipe, em equipe. Ah. Em equipe. Diga o que foi. Não, não tem ninguém. Sim, tem um sim do meu. Ah, pra ir em equipe eu acho que não pode estar no delay ali do... Não, pode estar, sim. Mas ele tem que aparecer no canto, senão não faz. É que esses dias que a gente tava jogando com o Jiraya lá... Sim, você tá achando que tudo agora é assim, vagabundo. Sim, eu tava saindo. Beleza, não tá aparecendo, mas sai. Toma aí, caporrada, vem. Opa. Ah, que mentira. Mioca. Toma ali. Isso que é mentira. Eu tava... Nossa. Que risada é essa, Cres... Equipe. Não, hein, é que... Ah, mentira. Eu tava lá de boa, nem levantei. Sim, ele pega até no chão, se ficar no chão. Ok. Eu tô morrendo muito rápido, não pode não. Não dá pra ceder. Agora é minha vez. Ah, que vagabundo. Sai daqui, Cres, sai daqui. Ah, tchau. Tchau nada. Vagabundo. Porrada, 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 porrada. Porrada, porrada. Vai, vai, pega, 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 pega. Uh. Caramba, pegou pelas costas, você não vai. Vai pelas caçadas. Não, não. Não, não. Tem que esperar virar, porra. Você não vale. Tem que esperar virar, vagabundo. Não dá chance de ver, não. Não, não. Diz mal. Você já está vivendo, não. Você não vai. 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 Bora lá então, já. Eu acho que a gente tá começando a jogar razoável nesse jogo, porque as lutas estão acabando muito rápido. Você tá na parrada Sim, com parada antes Três partidas levavam meia hora, quase Sim, eu quero ver Meu time Eu peguei o time dos rejeitados Socialmente, olha lá Os rejeitados socialmente? Pronto O Lino eu acho que não é tanto assim não Ele é isoladão lá, né Ele é isoladão Sim, ele é todo focado no treinamento dele É, por esse lado sim Agora eu saio Como me chamou? Eu esqueci Isso é 100% Isso aí é 100% Pegou? Ah Passarinho Vai passarinho Passarinho quer voar porque acaba de pousar na água E morrer, não, não, não Olha que vagabundo Ah Então vai Como é que? Tinha uma parada de você aperta triângulo e sai correndo pra trás Ah Aprendi, Cris Aprendeu o que? Ó Aperta triângulo Seguro de defesa E aperta X Então vai Dá porrada já aqui Eu quero dar porrada Eu quero te matar rápido Não, 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 não Uuuuh Rapaz Ainda bem que não pegou Sai da pombazinha não, Cris Então vai Toma água então Opa Não, não, não Em equipe não Ah Eu desviei Passarinho quer cantar Porque acaba de nascer Tchum 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 Vai ver o Prêmio não? Não Ok Sai daqui Sai daqui O que é? Cartãozinho Olha Que isso velho? Eu não sei Opa Sai daqui Sai daqui Sai daqui Opa Achei que é assim Ah Equipe vai Não em equipe não Em equipe não Ah Equipe sai Equipe sai É mais poderosa Vai Gol, gol, gol Pegou Ah que mentira Eu tava mandando o meu Começou a fazer animação em tudo Ah não é possível Olha eu dei uns três especial Essa mulher não morre Essa mulher não morre não Cris Aí o pessoal vai falar Tchau Opa Não, não Tchau nada Tchau Equipe 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 Morreu, morreu Ah, aí velho Último segundo Eu vou virar ainda Você vai ver Cris Faz nada Não pode Não pode Não tem nem mais vida Mulher Tem mais vida Se eu peidar Ela morre Respira Vai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Era só respirar Perto dela Que ela morria Cris É Bac Tchau.